O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Mateus, enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aquele que tem saúde, aqueles que tem saúde, não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. E o evangelho que hoje nos é apresentado é o da sua conversão, é o da conversão de Mateus. Meus irmãos, a conversão de São Mateus tem uma particularidade que eu acredito que seja de muita importância para a nossa vida espiritual, meditar sobre ela. Mateus, ele era um cobrador de impostos, isto é, para nós, quando nós falamos de um cobrador de impostos, nós podemos pensar, isto é, numa pessoa que trabalha na Secretaria da Fazenda, na Receita Federal, ele cobra impostos, ele taxa as pessoas. Não, não era isso, isto é, na época de nosso Senhor, um cobrador de impostos era uma pessoa malquista, era uma pessoa indesejada, era uma pessoa de má fama, era um pecador público, por quê? Porque ele era desagradável aos judeus, por duas maneiras, por dois motivos. Primeiro, porque ele era tido como um colaboracionista, isto é, era alguém que ajudava os romanos na opressão dos judeus. Ele cobrava impostos, ele pegava, ele recolhia dinheiro do povo e entregava aos romanos. Então, ele era um colaboracionista. Mas também, pela maneira como isso era feito, a maneira como era feita. Por quê? Como é que os impostos eram cobrados? Sei lá, vamos aqui dar um exemplo. Por exemplo, o governo, os responsáveis pelos romanos diziam aos cobradores de impostos. Por exemplo, Mateus, este ano você precisa recolher 500 mil reais em impostos. Então, Mateus teria que entregar aos romanos 500 mil reais, mas aquilo que ele recolhesse além, ficava para ele. Então, vocês percebem que o sistema era muito complicado nas mãos de uma pessoa não muito virtuosa. Porque tudo aquilo que ela cobrasse a mais, para ela ficaria. Então, e se ele recolhesse 800 mil reais? Os 300 mil reais excedentes seriam para ele. Então, os cobradores de impostos, eles cobravam a mais, para que a sua faixa de lucro fosse maior. E aquele que se recusasse a pagar, poderia ser preso, porque o cobrador de imposto, de imposto, poderia fazer o uso da força militar dos romanos. Então, era uma pessoa odiada. Ele poderia, se assim o quisesse, dispensar os amigos e cobrar bem mais dos inimigos. Então, percebe aqui, que um cobrador de imposto, que os cobradores de impostos não eram tão queridos assim. Pois bem, meus irmãos, então aqui nós estamos falando de uma conversão, de uma pessoa que tinha dinheiro. uma pessoa que tinha uma vida com abundância, confortável, que tinha uma segurança financeira. E diz, meus irmãos, que o chamado de nosso Senhor teve eco, ecoou no seu coração. Meus irmãos, quando a gente fala de uma conversão, às vezes, a conversão, independentemente da situação, é sempre um milagre da graça. Mas, humanamente, mas humanamente falando, parece que a ação da graça na vida de Mateus, foi mais portentosa que imagine. O filho pródigo, o filho pródigo, ele pegou a parte da herança que lhe cabia, gastou numa vida desenfreada. E quando estava desgraçado, viu, nossa, o que foi que eu fiz com a minha vida? Na casa do meu pai, até os empregados, são melhor tratados, vou voltar para a casa do meu pai. Percebe que a desgraça da vida do filho pródigo, fez com que ele caísse em si e voltasse para Deus. Isso já é uma graça. Mas Mateus não estava desgraçado, ele estava muito bem, obrigado. Ele estava sentado na banca de coletoria, ganhando muito bem, com a vida confortável, com tudo aquilo que o mundo diz que tem de melhor. E ele tinha. E o chamado de nosso Senhor foi poderoso no seu coração. Percebe, nós não estamos falando de uma pessoa que estava experimentando as consequências do pecado. Estamos falando de uma pessoa que estava muito bem, mas que de alguma maneira estava com o coração aberto ao chamado de Deus. Meus irmãos, nós queremos hoje então pedir a Deus que conceda a nós, que conceda àqueles por quem rezamos a graça de uma conversão semelhante. Isto é, que a voz de Deus, que o chamado de Deus ecoe fortemente no nosso coração. Santo Agostinho diz que nós somos atraídos com laços de amor. Vocês podem imaginar quão poderosa porção de amor foi derramada no coração de São Mateus, para que ele se desvencilhasse dos aparentes gozosos laços mundanos, das aparentes recompensas que o mundo lhe oferecia. Uma vida com fausto, uma vida rica, uma vida confortável, uma vida pelo menos sendo respeitado entre os grandes do mundo. Ele abandonou tudo isso para ser um pobre seguidor de Jesus. Ele se tornou pobre por causa de Cristo. Olha aí a teologia da prosperidade às avessas. Ao contrário, enquanto há quem por aí pregue, pregue Jesus para que você se torne rico, para que você seja próspero, para que você pague todas as suas dívidas, para que você cure todas as suas doenças, para que você tenha uma vida tranquila. Agora, São Mateus abandonou a coletoria de impostos e a sua vida se tornou pobre, complicada, depois seria perseguido e morto, porque eu não estou vestido de vermelho, porque acho esta cor bonita, eu estou vestido de vermelho, porque o vermelho, neste caso, significa o sangue dos mártires. Ele derramou o seu sangue por causa de Cristo. Meus santos, nós poderíamos dizer que a conversão de São Mateus foi uma cara conversão. E aqui, na língua portuguesa, é bem adequada esta expressão, este adjetivo, caro. Foi uma cara conversão nos dois sentidos, caro, o que é algo caro, um caro amigo, é algo querido, estimado, é algo dileto, um caro amigo, um dileto amigo, um querido amigo. Então, uma cara conversão, uma querida conversão, uma dileta conversão, uma estimada conversão. Que conversão abençoada, que conversão maravilhosa. Mas caro também, no sentido do contrário, de barato, isto é, de dispendioso. O que é algo caro, é algo custoso, dispendioso, oneroso, é algo salgado, né? Você pergunta o preço de algo, e diz, nossa, está salgado, está custoso. A gente geralmente não usa oneroso, mas é um sinônimo. É algo muito caro, que vai exigir uma grande renúncia de dinheiro, para comprar aquele produto. Pois bem, a conversão de São Mateus, ela foi uma cara conversão. Isto é, ele teve que se desvencilhar. Ele teve que sacrificar tudo aquilo a que ele era apegado. E meus irmãos, não subestimem o poder que o dinheiro exerce na alma humana. Isto é, não foi uma ação pequena da graça, para fazer com que São Mateus abandonasse a banca com aquele dinheiro. Abandonasse a sua profissão, muito bem remunerada. Ele era um homem rico, e se tornou pobre, por causa de Cristo. Ele pôde dizer na sua vida, aquilo que futuramente São Paulo diria. Por causa de Cristo, eu perdi tudo. Meus irmãos, quando nós falamos então a respeito disso, nós estamos falando o quê? De uma ação muito grande, da graça de Deus, de um laço de amor, muito forte, que o atraiu para Cristo. Peça isso para você. Não apenas, sim, também. Peça isso para os outros. Mas peça isso para você. Peça a Deus, que coloque, que derrame no seu coração. Uma tão grande porção de amor, que você, atraído pelo amor, abandone o pecado. Que você, atraído pelo amor, você abandone aquilo que lhe custa renunciar. Que você, atraído, guiado, sustentado, alimentado pelo amor de Deus. Você tenha a coragem de dar a Deus aquilo que Ele lhe pede. Pode ser que você esteja protelando para amanhã, dizendo, Senhor, amanhã, amanhã eu me converto. Amanhã eu te dou isso que Tu me pedes. Amanhã eu sacrifico o meu Isaac. Mateus não fez isso. Diz aqui, a palavra que Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Jesus viu um homem no ato do seu pecado. No lugar do seu pecado. Jesus disse, vem e segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Percebe aqui a prontidão. A determinada determinação, fruto da graça, que agiu no coração de Mateus. E ele deixou tudo. Porque assim como São Paulo, ele compreendeu que tudo aquilo que o afastava de Cristo, era esterco. São Paulo disse algo semelhante. Quer dizer, que sabedoria fruto da luz de Deus, que concedeu ele essa clareza. Isto é, comparado a Cristo, qualquer coisa que nos afaste de Cristo, comparado a ele, é esterco. Não tem valor nenhum. É desprezível. E ele deixou aquele emprego desonesto. Aquela vida transviada. Mas muito financeiramente interessante. Ele deixou aquilo para seguir Jesus. Meus irmãos, queremos então hoje pedir a intercessão de São Mateus. Eu tenho certeza que muitos aqui ainda tem áreas no coração que lhe custa sacrificar. Podem ser coisas que não sejam más, que não sejam erradas em si. Mas que Jesus está pedindo para você sacrificar. Podem ser coisas que seriam até lícitas e boas para outros. Mas que não são lícitas. Que não são boas para você. Porque há coisas melhores, reservadas por Deus, para você. Por isso, Ele pede para você renunciar. E você fica ali, recalcitrando contra o aguilhão. Dando murro em ponta de faca. Tentando convencer Deus de que você tem uma vontade, um propósito, um plano mais interessante. Querendo que Deus queira algo diferente para você. E isso não acontecerá. Porque Deus sempre quer o melhor para nós. Mesmo que isso assim não se apresente a nós de imediato. Então, pedir a Deus, por intercessão de São Mateus, essa graça. São Mateus, que é tão feliz por essa graça ter experimentado. Que Ele nos alcance uma graça semelhante. Para que nós tenhamos esta prontidão. Para que nós tenhamos esta generosidade. Para que nós nos deixemos arrastar pelo amor. Livremente nos deixemos arrastar pelo amor. Para que digamos, como Jeremias. Deixem-me seduzir. Deixem-me levar, Senhor. A Tua verdade, a Tua vontade é melhor. É maior. E eu a quero para mim. Repito, meus santos. A ação da graça na vida de Mateus. De São Mateus. Não foi pequena. Ele renunciou ao Deus deste mundo. Não tenhamos dúvidas de que existem outros deuses neste mundo. Outros ídolos neste mundo. Mas o dinheiro é um dos maiores. Imagine, pelo dinheiro. No altar do Deus dinheiro, as pessoas sacrificam tudo. No altar do Deus dinheiro, os pais matam seus filhos para ter mais dinheiro. Ou vocês estão achando que o aborto, será que hoje sai? A descriminalização saiu. A descriminalização do aborto que está sendo querida é primeiro e principalmente, que já seria ilícito, por causa de estupro ou algo assim. Já é permitido nestes casos? Não, nós estamos falando que, de pessoas que, para terem uma vida, segundo elas, mais tranquila. E para darem largas a sua vida desregrada. Para gastarem menos dinheiro, tendo mais filhos, elas estão dispostas a matar os seus filhos. No altar, pelo Deus dinheiro, crianças são assassinadas no ventre de suas mães. No altar, pelo Deus dinheiro, eu tenho menos filhos, mesmo sabendo que, não poucas vezes, nisso consistirá uma desobediência a Deus. No altar do Deus dinheiro, muitos, o que, destrói as suas famílias, né? Nós vemos quando uma herança é partilhada, uma família que aparentemente era até unida, mas por causa do dinheiro, os laços familiares são rompidos. Porque o dinheiro é mais importante do que manter a paz com o meu irmão, com a minha irmã, com os meus filhos, porque eu quero dinheiro. Ele é mais importante. Pelo dinheiro, as pessoas estão dispostas a cometer as coisas mais atrozes. As crianças, por exemplo, no nosso país, anualmente, em torno de 40 mil crianças, desaparecem, são sequestradas no nosso país. Porque as pessoas estão dispostas a cometer um ato terrível de sequestrar uma criança para levá-la à escravidão sexual, para levá-la à escravidão no trabalho, para levá-la, para ter os seus órgãos arrancados. Isto é, você, pelo Deus dinheiro, você vende crianças, você rouba crianças, você violenta crianças, você escraviza crianças, você vende os seus órgãos, porque você quer dinheiro. Percebe aqui, meus santos? Isto é, pelo dinheiro, pela mamona, pelo Deus dinheiro, eu estou disposto a sacrificar até os meus valores. Eu sacrifico qualquer coisa. Pelo Deus dinheiro, eu abandono Deus. Eu abandono a missa dominical. Eu abandono a Eucaristia. Por quê? Porque eu estou disposto a, pelo dinheiro, trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e até domingo, se necessário for. Ou vou descansar domingo para trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E o domingo eu tiro para descansar, para poder trabalhar e ganhar dinheiro. E a missa? Receber a Eucaristia? Tudo pelo Deus dinheiro. Então, eu estou aqui colocando esta, com esta clareza e crueza, para que vocês vejam que renunciar, o Deus dinheiro, não foi pouca coisa para São Mateus. Então, se a graça, se o milagre da graça foi tão poderoso, ao ponto de fazer com que Ele rompesse amarras, correntes, tão grossas, tão potentes, que Ele interceda por nós, para que tenhamos a força necessária para romper as nossas correntes. Quais são as suas correntes? Pode ser o apego ao dinheiro, mas podem ser outras coisas, que precisam ser rompidas, para que você se deixe guiar. O que é que você precisa oferecer a Deus? No caso de Mateus, dentre outras coisas, era o dinheiro. Ele perdeu dinheiro por causa de Cristo. O que você está disposto também a perder? Meus santos, a conversão de Mateus foi cara, nos dois sentidos, já aqui elucidados. Será cara também na nossa vida. Não há conversão barata. Padre Pio, a quem iremos celebrar daqui a dois dias, ele já dizia que as almas são resgatadas, são compradas a preço de sangue, a um preço alto. Não queiramos, meus santos, não queiramos ir por um outro caminho. O caminho é esse, mas o caminho é um caminho que vale a pena. Nós não iremos encontrar depois Mateus, triste, desiludido, arrependido, porque pagou caro pela sua conversão. Estava tão feliz ao ponto de, no final da sua vida, entregá-la, derramando o seu sangue por Cristo. Que São Mateus, nos alcance esta sabedoria. Que hoje, neste dia 21 de setembro, nós pensamos que São Mateus interceda por nós, para que nós tenhamos também esta graça e esta coragem de experimentarmos na nossa vida uma cara conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.